Fala pessoal, mais um canal aí se iniciando. Meu nome é William Silva, é isso aí galera, já curte, já deixa aquele like pesado e comente. Então pessoal, eu, primeiramente bom dia, né, e queria falar pra vocês que eu vou viajar agora, vou pegar uma estrada aí, é a primeira vez que eu vou viajar sozinho, e vamos ver como é que é a estrada, né. No final desse mês eu vou viajar lá pra Pirapora, pra casa da minha mãe, e vou pegar a estrada sozinho aí, vamos ver o que é que vai dar, né. Nunca viajei antes, assim sozinho, né, de carro, vamos pôr o mocegão na estrada, vamos ver o que é que vai dar. Não sei galera, fui lá no centro, cheguei agora, e hoje aqui em Uberlândia tá nublado, choveu, tá frio. Esse tempo daqui de Uberlândia é meio louco, né, ontem mesmo tava calor, pensa num calor, e hoje já tá chovendo, né, o tempo daqui é meio doido. Eu não entendo esse tempo daqui não, é, que faz calor, de repente já tá chovendo, aqui é de jeito. Fui lá no centro, cheguei, eu tô aqui, eu parei numa rua aqui, eu não sei qual rua é essa, aqui perto de casa. Eu não sou de sair assim galera, eu fico em casa, né, ou é do serviço da academia pra casa. Eu não sou de ficar em rua assim, bestando, sabe, eu chego da academia, do serviço, vou pra academia, da academia eu vou pra casa. E assim vai, porque eu não sou de ficar na rua, eu não sou de ficar dando bobeira, sabe. Eu acho que os vizinhos nem me conhecem assim, porque eu chego do serviço, não converso com ninguém, já entro pra dentro da... Eu acho que eles pensam que eu sou metido, né, na verdade não é galera, né, vocês que são meus seguidores aí, Todo mundo, é, que me vê, vê, eu sou, assim, eu sou bem tímido ainda pra falar na câmera, né. Eu tô me soltando aos poucos, eu não era assim, né, quem me conheceu há um tempo atrás e eu era bem tímido, eu não... Eu tinha vergonha de aparecer em fotos, eu tinha vergonha de fazer vídeos, e hoje eu já tô diferente, né galera, eu... A gente tem que mudar, de uma certa forma, né. E hoje eu gravo vídeos, olha aí pra você ver, gravo vídeos da minha rotina, faço... Só que eu não exponho muito, né, igual eu tô falando pra vocês agora, assim, no geral, né. Eu não sou de ficar na rua, eu não sou de ficar em vizinhos, eu não sou de ficar... Sei lá, de ficar na rua, porque eu acho que eles pensam que eu sou muito, assim, por fato de eu ser assim, eu acho que eles pensam que eu sou metido, né, filho de papai e tal. E eu gosto de me vestir bem também, eu gosto de estar sempre vestido bem, gosto de estar sempre com uma aparência boa, porque eu gosto, eu amo. Aí a galera acha que, os vizinhos meus, eu acho que eu sou metido, né, então... Não é que eu sou metido, cara, é que eu gosto de me vestir bem, eu não sou de ficar na rua, é meu extinto. Eu era assim, eu era bagunceiro, eu era... Eu era uma pessoa que eu não tava nem aí, ia pra rua, ia pra festa, mas não aqui em Uberlândia, lá na minha cidade, no interior. Lá em Janaúba, Minas Gerais. Aí lá eu era assim, lá eu tinha vida, assim, uma vida de festa, uma vida corrida, uma vida louca, andava com gente louca. Mas engraçado que eu andava com as pessoas mais loucas do mundo e nunca fui de me envolver com coisa errada. Eu tinha amigos loucos, tinha amigos bandidos, tinha amigo ladrão, tinha amigo que mexia com drogas. Só que eu nunca seguia na barca deles, nunca entrei na onda deles. Hoje eu me sinto uma pessoa assim que eu sou responsável por mim mesmo. Porque eu nunca segui essa linha das pessoas que eu ando, sabe? Eu procuro seguir a minha, cada um tem a sua. Então, eu sou essa pessoa que eu não me envolvo com coisas erradas, né? Eu tenho uma cabeça muito boa em relação a isso. Vocês precisam saber disso, né? Às vezes não me conhecem, tá me conhecendo agora. Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa de boa, converso com todos. Seja ela de morador de rua, a pessoa de classe, converso com todos, tranquilo. Eu sou uma pessoa bem de mexer. Eu não gosto de confusão, galera. Eu sou uma pessoa que eu vou uma briga, eu já caio fora. Eu não sou de briga, eu não gosto de briga. Eu trato as pessoas bem, procuro fazer o certo. Eu acho que eu nunca briguei de brigar, desde pequeno. Eu acho que eu tenho uma criação muito boa. Eu sei que meu pai tá ausente. Meu pai é uma pessoa que, vamos dizer, ele é na dele. Não preocupa muito com os filhos. Meu pai é assim. Já eu não sou. Eu acho que eu puxei minha mãe, né? Minha mãe já preocupa. Minha mãe já... Ela me liga. Quer saber como é que eu tô. Meu pai já não é assim. Apesar que eles são separados, né? Meu pai e minha mãe são separados. Cada um tem sua família, né? Lá em Janalba tem minha mãe. E lá em Pirapora, que é perto, tem... Não. Lá em Janalba tem meu pai, né? Com a família dele. E em Pirapora tem minha mãe. Então, quando eu pego férias, eu fico nessa de vida. Entre Pirapora e Janalba, né? Esse ano que eu peguei férias, eu não fui em Janalba. Decidi ir em Pirapora. Então, galera. Então, eu sou assim. Eu procuro fazer o bem. Procuro ajudar as pessoas. Procuro fazer as pessoas felizes, né? De uma forma boa. Eu não sou de briga. E quem me conhece sabe, né? Vocês, os seguidores, estão sabendo agora. E é isso aí, galera. Eu só quero crescer. Correar os meus objetivos, dos meus sonhos, como no meu canal tá dizendo. E vou gravar mais e mais. Não vou parar. Me encontrei fazendo vídeos. Eu sou assim, galera. Eu não era assim. Mudei. E agora eu tô diferente. A gente tem que procurar uma melhoria boa pra gente. Seja ela qual for, na vida. Se você quer ser sapateiro, você vai ser sapateiro. Se você quer ser desenhista, você vai ser desenhista. Se você quer ser, sei lá, carreteiro. Se você quer trabalhar em empresa. Se você quer fazer suas próprias coisas. Então, procure fazer aquilo que te agrega. Porque não adianta eu trabalhar em uma empresa que eu não gosto. Mas eu trabalho lá. Não adianta. Porque você não tá gostando daquilo. Então, procure fazer coisas que você goste. Se você tem medo daquele salarinho. Se você tem medo de sair por... Vamos supor. Por medo de não achar uma coisa melhor. E ficar na mesma. Então, você vai ficar na mesma. Procure fazer coisas boas. Procure achar uma coisa boa pra você. Eu sempre tô correndo atrás de coisas boas. Eu sempre tô correndo atrás dos meus objetivos. Dos meus sonhos. E não dependo de ninguém. Trabalho. E tem o meu canal. Eu sei que o canal vai demorar. É uma coisa assim que você tem que ter paciência. E é isso aí, galera. Vamos correr atrás. Vamos sonhar. Vamos ser sonhador. Vamos dar um melhor. Vamos fazer... Acontecer. Então, essa aí é mais um vídeo aí pra galera. Então, galera. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like pesado. Né? E... É isso aí. Tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.